Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Malu, seja todos bem-vindos ao canal. E vamos para mais vídeo aula de hoje? Então, gente, a gente vai fazer um lindo shortinho trespassado. E vamos que vamos para as medidas. Então, a gente vai utilizar essa pecinha pronta que eu tenho aqui em casa, tá? Você vai também utilizar a sua, do tamanho que você quiser, tá? Olha, sempre utiliza o papel, que fica bem mais fácil. E aqui, eu vou seguir certinho, olha. Não vou aumentar, nem diminuir. Certinho, olha. Cheguei aqui na palinha, gente, vocês dobram ela pra dentro. Olha, já está aqui a minha parte da frente. Vou cortar e já mostro pra vocês. Bom, gente, cortei. Olha como ficou, tá? Olha, aqui agora a gente vai emitir... Menos três centímetros e fazer uma bolinha, ok? Aqui, menos um, pra gente fazer somente o nosso encontro. Olha, aqui três e aqui um, ok? Olha, gente. Aqui três, aqui na perninha e aqui um. O que é que eu vou fazer? Vou pegar meu prato agora, olha. Aqui onde eu fiz essa bolinha, você vem com ela riscando. Olha, gente. E aqui, você vai encontrar até a outra bolinha. Olha como fica. Já fica certinho e redondinho. Aqui a gente corta. Olha. E eu venho cortando até chegar um pouquinho aqui. Já fica certinho a nossa parte da frente, ok? Olha, gente. Pra parte de trás, eu vou colocar minha perninha dentro do shortinho, tá? Olha, gente. Achei que aquele papel ia dar, mas esse daqui vai ficar melhor. Vou saltar três centímetros. Por quê, gente? Porque aqui é o trespasso que a gente vai fazer. Então, vou saltar de três centímetros a quatro, olha. Do mesmo jeito. Dobrei. Se você quiser mais ter trespassado, você salta mais, olha. E aqui você segue. Bem até aqui. Olha, gente. Onde tá minha parinha? Dobrei. Do mesmo jeitinho. Olha. Então, fica aqui a minha parte de trás. Que eu vou cortar e já mostro pra vocês. Bom, gente. Aqui a gente vai fazer do mesmo jeitinho, olha. Menos três. Fiz minha bolinha aqui na perninha, tá? Marquei menos três. Fiz minha bolinha. Aqui em cima não precisa, gente. Porque aqui vai elástico, tá? Aqui você vai pegar. Aqui é pra você arredondar assim. Você vem com o seu prato. Olha o prato, gente. E... Já segue arredondando assim. Deixa eu botar o pincel. Olha, gente, como fica. Ok? Aqui a gente corta. Do mesmo jeitinho da parte da frente, olha. E aqui já fica a nossa parte de trás. Bom, gente. Então, tá aqui a minha parte da frente e a parte das costas. Agora, a gente vai medir a nossa palinha. Olha. Vou pegar aqui, olha. A minha tá dando 14. E vou multiplicar. Multiplicar não, gente. Aumentar, tá? Vai dar 28. Então, minha palinha da frente vai ter 28. Por seis, gente. Olha. Então, como que eu fiz? Medi aqui, tá? E aumentei. Que dá 14 mais 14, 28. Ok? Olha, gente. Pra minha palinha do lado de trás, a parte das costas, a mesma coisa. Coloca a sua fita, olha. Tá dando 17. Dobrei. E vou encontrar 34. Então, aqui. Vou pegar meu papel. Vou metir 34. Olha. 34 centímetros. Por seis, gente. Do mesmo jeitinho do lado da frente. Então, tá aqui a minha palinha da parte de trás. Então, aqui está nossos moldes que a gente já vai passar pra um corte. Vamos lá? Bom, gente. Só dobrei o tecido. Isso também é a parte da frente. E aqui a gente pode cortar. Se você cortou sem margem de costura, você deixa no margem. Se você tiver cortado certinho, você corta certinho, ok? Olha. Então, tá aqui a minha parte da frente. Aqui, agora, a gente acerta e arredonda. Olha, gente. Pra quem quer saber a minha altura do meu xoxinho, tá dando 18, tá? Tem muitas meninas que já compram direto a altura. E a minha largura, até no gavião, tá dando 22, tá? Então, 18 por 22 aqui no gavião, tá? Olha, gente. A da parte de trás tá dando 21. Olha. Depois, vocês têm que arredondar. Por 26, tá? Para a parte de trás do mesmo jeitinho. Aqui, a gente segue. Olha. Certinho. E vamos que vamos. Olha. Vou acertar aqui pra gente arredondar. Olha, gente. Aqui vocês arredondam. Bem bonitinho. Olha como fica. Minha parte de trás, ok? Bom, gente. Pra minha pala, você vai dobrar ela assim, tá? E colocar ela aqui. E a gente corta. Ok? Da parte da frente do mesmo jeitinho. Olha. Dobrei. E já coloco ela. Lembrando, gente. Depois, na hora do três passos, elas encaixam certinho. Acompanha o vídeo da costura, tá? Olha. E aqui está. Bom, gente. Pro meu babadinho, eu vou fazer ele dobradinho. Que eu acho que fica bem bonito. Olha. Aí, pra vocês medirem. Pra vocês verem. Tá, mãe? Olha. Vou fazer ele com quatro centímetros. Então, eu dobrei aqui, vai dar oito, né, gente? Largura total do tecido. Oito. Ok? E aqui, a gente marca o corpo. Então, gente. Vou medir oito centímetros. Os babados. Largura total do tecido. Cortar duas vezes. Ok? Olha, gente. Aqui está cortadinho. Os babadinhos. Lembrando que ele vai ser dobrado. dobrado. Por isso que tá largo assim, tá? A gente vai fazer assim. Pra ficar mais fofo ainda. Ok? Bom, gente. Aqui está a minha parte da frente. Aqui está a minha parte de trás. E vamos pra costura? Bom, gente. Olha. Aqui estão minhas pecinhas. Parte da frente. A parte de trás. A gente vai unir direito com direito. Tá? E a gente vai fechar aqui. Ok? Então, a gente vai começar fechando essa parte aqui. Vamos lá? Olha, gente. Já vamos começar a parte da costura. Esse lado também. Ok? Olha, gente. Vou abrir, tá? E agora a gente vai unir. Olha. Embaixo da perninha. Olha aqui, ó. Tá? Olha, gente. Agora a gente vai passar o nosso zigue-zague, o nosso overlock, tá? E já mostro pra vocês. Bom, gente. Olha como ficou, tá? Aqui a gente vai deixar reservado. E aqui, eu fui lá, gente. Dobrei o meu babado. Olha. Dobrei. Deu uma passadinha. Porque aqui a gente vai franzir. Ok? Assim. Vou botar minha máquina no último ponto. Mas vocês podem franzir do jeitinho que vocês acharem melhor, tá? Olha, gente. Vou franzir aqui e já mostro pra vocês. Ok? Olha, gente. Aqui agora você puxa o ladinho mais fácil e vai franzindo. Ok? Bom, gente. Eu franzi, olha como fica meus babadinhos. Aqui vocês vão medir, olha, daqui até chegar do outro lado, tá? Assim. Ok? Aqui agora, gente, a gente vai passar a nossa costurinha lá no nosso babado. Então, eu vou começar pela parte da frente, olha. Pode começar também pela parte de trás, não tem importância. Aqui do início. E aqui vocês vêm acertando direitinho pra vocês passarem a costurinha. Ok? Vamos lá? Olha, gente. Aqui a gente vai acertando os nossos babadinhos, tá? Então, você vem acertando aqui, olha. Passando só o outro. Acerta. Só o outro por aí. E... E... Olha, a gente vai acertando e passando. Olha. Muito bonitinho. Olha. Olha. A gente vai chegar na parte de trás, já. Vocês acertando do mesmo jeitinho, olha. Olha. Terminei esse lado. O outro lado, a mesma coisinha. Olha. Posicionei meu babadinho aqui, tá? Como ele tá dobrado, não tem medo de vocês errar. Olha. Em cima da parte... Da parte... Direita, né? E aqui a gente vai passar a costurinha. Ok? Olha, gente. Tá passando o mesmo jeitinho. Acertando. Olha. Vou tirar meus alfinetinhos, gente. E a cor. Acerta, olha. E vamos que vamos. Olha, gente. Terminado. Olha como fica. Ok? E agora, a gente passa o nosso overlock, o nosso zigue-zague, pra já dar acabamento. Ok? Bom, gente. Fui lá. Passei. Overloquei. Passei. Lembrando, se você não tem overlock, você passa o seu zigue-zague, tá? E aqui, agora, a gente vai passar uma costura bem aqui em cima, tá? Vamos lá? Todinha ao redor daqui, pra ter chegado esse lado aqui. Vamos lá? Olha, gente. Aqui, a gente vai passando bem em cima. Lacrando o nosso babadinho, tá? Olha. Como eu faço. Do outro lado, gente, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos lacrar a costurinha bem aqui. Pra ficar bem bonitinho. Ok? Olha. Olha, gente. É essa costurinha aqui, tá? Bom, gente. Então, aqui já tá prontinho. Já passei minha costurinha. Aqui, agora, a gente vai transpassar os babadinhos. Olha como eu faço. Dobrei a parte de trás pra dentro. Vem com a minha parte da frente. E coloco assim. Não entendi, Manu. Como eu faço? Parte de trás. Olha aqui, partinha aberta. Parte de trás. Dobrei o babado pra dentro. Pego a minha parte da frente. E aqui, a gente lacra uma costurinha. Ok? Então, é só lacrar uma costura. Olha, gente. Latei minha costurinha. Do outro lado, a mesma coisa, olha. Parte de trás. Olha. Peguei minha parte de trás. Dobrei. E vem. Coloco a minha parte da frente em cima. Olha como fica. Olha. Aqui em cima. E aqui, a gente lacra. Costurinha com costurinha. Aqui, gente. E lacra o babado. Vamos lá? Olha, a gente fica já assim. Já fechadinho seu corte. Ok? Bom, gente. Fui lá. Cortei um pedacinho do meu tecido pra gente fazer as presilhinhas, tá? Pode cortar o tanto que você for gastado da sua palinha. Não. Pode cortar 30 centímetros, gente. Que fica bem melhor. Porque eu já tô aproveitando esse palinho. Por três centímetros, você dobra, tá? E aqui, a gente fecha ela passando a costura. Ok? Passa uma costura aqui, a gente passa do outro lado também. Tipo presilhinha de calça jeans. Ok? Olha, gente. Você vai precisar de três e essa presilhinha. Ok? E passar aqui. Aqui. Voltar. Passar novamente. Olha. E aqui, você divide ela do tamanho da sua palinha. Você vem aqui, mede e divide ela. Ok? Olha, gente. Vou precisar de três dessas. Tá? Vou deixar elas reservadas. Olha. A palinha da parte da frente. A gente vai vir com ela. Medir o meio dela certinho, gente. Porque se sobrar as donas laterais, a gente... Na hora de encaixar, fica mais fácil. Olha. Deu o pico no meio. E aqui, a gente vai começar, olha, pela costurinha da nossa frente. Vamos colocar pique com costurinha. Do lado do avesso, tá, gente? Do lado do avesso, olha, do shortinho. Coloquei a minha pala, tá? Olha, vai ficar dentro do shortinho. Pra vocês não terem erro. Ok? Aqui, vocês vão deixar esse pouquinho aqui, meio centímetro, pra gente depois lacrar. Pra vocês não terem dificuldade, tá? Então, deixei esse pouquinho. A palinha dentro do seu shortinho, a gente vem passando a costurinha. Ok? Vamos lá? Bom, gente. Então, aqui, a gente vai passar a nossa costurinha. Ok? Lembrando, gente, de não esquecer de deixar, pra gente, depois, não fica difícil pra gente colocar. Vamos lá? Tô bem de máquina, gente, porque a minha máquina, a parte elétrica dela não tá funcionando, tá? Olha. Olha, gente, aqui, a gente vai passar a costurinha. Vai chegar ao final. E eu já mostro pra vocês direitinho, tá? Olha, gente, como fica. Assim, ok? Bom, gente, fiz isso. Aqui, a gente vai dar uma parada, tá? Se você quiser passar a sua velho lá com o seu zigue-zague aqui, também pode. Então, fica assim, ok? Pra gente começar a pregar ele. Bom, gente, fui lá, dobrei essa parte aqui, um centímetro e meio. Vamos unir aqui certinho. Mas a gente vai colocar as nossas presilhinhas super fofa. Olha. Aqui eu vou colocar ela dois dedinhos, mais pro meio. Pra vocês olhem direitinho onde vocês querem. Ok? Coloca ela aqui. Aqui dentro, tá, gente? Mesma distância daqui, vocês colocam a outra e colocam o seu alfinetinho. Olha como eu faço. Então, aqui, só fui lá, dobrei e passei, tá? Olha, gente, pra quem não entendeu direito e tá acompanhando o vídeo juntinho comigo, olha aqui como eu fiz. Dobrei aqui, passei, tá? Agora, a gente vem em cima da nossa costura, tá? Coloquei minha presilhinha aqui e a gente vai passar a nossa costurinha lacrando a nossa pala. Vamos lá? Olha, a gente vai passando a costura certinho. Olha. Aqui a gente... A gente vai tirando o alfinetinho. Acerta e vem passando. Aí embaixo. Cuidado com o seu cos não torcer, tá, gente? Olha. Como fica, ok? Bom, gente, agora você vai dobrar a presilhinha pra cima. Olha, dobrei. E aqui, a gente, na hora que a gente passar a costura, a gente já prega ela. Olha aqui, ó, como eu faço. Dobrei, coloca o alfinete. Só assim, olha. Dobrei. Coloca o seu alfinetinho. Olha, gente. Aqui, a gente vai vir passando a costura todinha. A gente vai passar a costura todinha em cima da nossa presilhinha e já arrematando. Vamos lá? Meio pezinho de máquina, gente. Tá bom? Ó. Você dá um retrocesso. Olha, como eu faço. Olha, já fica assim, ok? Bom, gente, a parte de trás a gente vai fazer do mesmo jeito, olha. Dobrei ao meio, pra gente olhar o meio certinho e dei um pique. Folhar, só passei essa beiradinha aqui, já deixei passadinha, ok? Então, a gente vai pegar do lado do avesso, do lado direito da sua peça, com o lado do avesso. E vamos pregar do mesmo jeitinho que a gente pregou a outra parte, ok? Ó, gente, então, vamos começar passando a nossa costurinha. Olha como fica. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como ficou, ó. Vou tirar o meu fuletinho, olha. Passando na costura. Do mesmo jeitinho. Olha, gente, como fica. Ok? Bom, gente, eu vou dobrar aqui do mesmo jeitinho, olha. A gente passa a nossa costurinha. Esse é o barulho da máquina, tá, gente? Olha. E vou colocar a minha presilinha. Bem na minha, em cima da minha costurinha. Olha. Coloquei. E coloco o meu alfinete. Aqui a gente vai lacrar a nossa costura todinha, ok? Olha, gente, então, vamos passar a costurinha aqui, tá? Olha onde tá a minha presilinha. Vamos lá. Olha como eu faço. Você acerta direitinho. Não tem passando só a costurinha. Olha. Olha, gente, vou passar aqui em cima da presilinha. Olha como fica. Ok? Bom, gente, aqui eu vou passar a minha costura no meio, tá? E a última costurinha, a gente vai lacrar a nossa presilinha. Então, vou passar uma aqui no meio, pra gente dividir o elástico. Lembrando, se você tiver um elástico grosso assim, você já pode passar ele direto, tá? Então, vamos lá? Olha como eu faço. Ótimo. Passei a mixurinha no meio. Agora, a gente vai passar em cima, pra gente lacrar a nossa presilinha. Bom, gente, então, com a última presilinha, a gente já vai passar aqui todinho. Vamos lá? Ó, eu vou passar o meio pezinho de marca. Chego aqui, e já tô, já vem passando certinho. Ok? Então, já processa. Olha. E já fica prontinho a minha parte de cima. Ok? Bom, gente, aqui, eu peguei 26 centímetros de elástico, mas se vocês for fazer o tamanho, vocês aí, pega seu elástico aqui, medir menos quatro dedinhos, pra não ficar muito apertado, tá? Mas aí, vai a critério de vocês. Vou usar meu grampinho, e aqui eu passo nos dois que a gente deixou pra gente passar o nosso elástico, ok? Olha como eu faço. Bom, gente, passei meu elástico aqui, gente, lá pra nossa costurinha, né? E, olha, nosso elástico tá bem firme, olha como eu faço. E, do outro lado, a mesma coisa. Olha, lacrei, cortei o excesso, olha como fica. Ok? Aqui, a gente já aproveita e fecha nossas palinhas, olha como fica, é só você dobrar e já passar ela aqui, ó. Ela já encaixa certinho, sem precisar de ir até o short, ok? Vamos lá? Olha como eu faço, gente. Do outro lado, a mesma coisa. Olha, virei. E aqui a gente encaixa certinho. Vamos lá? Agora, a gente leva no overlock o nosso zigue-zague. Bom, gente, olha como ficou, tá? Passei meu overlock aqui, tá? Aqui, gente, agora, você vai dar um pontinho. Se você quiser dar a mão pra não parecer nada, você dá por dentro aqui, ó. Se você quiser, você pode dar um retrocesso na máquina. Dá um retrocesso na máquina, lacrando o seu shortinho, gente. Por que isso? Pra ele não ficar todo aberto. Senão, não vai ficar legal, hein? Ó, então, aqui você vem. Só dá dois pontinhos e dois retrocessos. Já fica prendidinho. Ó, do outro lado, a mesma coisa. Ó, vim aqui e prende. Olha aqui, gente, e prende essa partezinha aqui. Ó, gente. Um, duas vezes. Dois pontinhos, gente, aliás. Retrocesso. Se você quiser dar a mão pra não der nadinha, fica bom também, ok? Bom, gente, a gente vai fazer um lacinho de... Vou pedir pra vocês direitinho. Essa máquina tá um pouco apagada, as letrinhas, gente. De 18 por 11, tá? Vou cortar duas vezes. E aqui a gente vai fechar e deixar a abertura pra gente passar. Vamos lá? Olha, vou fechar aqui os dois e já mostro pra vocês. Vai ficar bem bonitinho, bem fofo o nosso trabalho. Ó. A gente vai fazer dois, tá, gente? Terminei, que agora a gente vai desvirar e dar uma passadinha. Bom, gente, fui lá, passei, tá? E agora a gente vai montar nosso lacinho, ok? E agora a gente vai pegar ele ao meio, vincar. E... Vim com a costurinha, olha aqui, gente. Como eu faço meu lacinho. Preciso. Aí vocês dá duas laçadinhas. Vai ajeitando ele e dando duas laçadinhas, ok? E aqui vocês arrematam pra gente pregar ele de cada ladinho, ok? Bom, gente, aqui eu fiz os dois, olha aqui, tá? E aqui eu vou pregar ele assim, ó. De ladinho, tá? Mas você pode pregar do jeitinho que vocês acharem melhor. Aqui a gente prega a mão mesmo, tá? Dá vários pontinhos, sem pressa, tá, gente? Olha como fica fofo. Se você quiser colocar um ponto de luz ou uma pérolazinha, fica fofo, ok? Bom, gente, vou colocar essas duas pérolazinhas minúsculas. Porque aqui o ponto de luz ficou muito... Cheguei. Então, aqui vai ficar mais bonitinho assim, ok? Bom, gente, olha como ficou nosso shortinho. Que coisinha mais fofa, tá? Olha atrás, olha aqui na lateral, como eu prendi ele. Lembrando, pessoal, se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, curte, compartilha. Me ajuda divulgando nas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau, até o próximo vídeo.